Esse dia, você é um secretário de Estado, como é que está o Braço Norte? Robson, até devido ao nosso tempo, Braço Norte nós deixamos por útil. Braço Norte foi o município que nós mais assinamos convênios no ano de 2014, 2 milhões e 300 mil reais aproximadamente. Braço Norte está recebendo um... Inicia, inclusive, nos próximos dias, o investimento do governo de Estado, através da Casam, de 18 milhões de reais no saneamento básico. Nossa Senhora! Algo jamais visto na história do Braço Norte, nunca foi investido um centavo em saneamento básico, tem uma ligação diretamente na área da saúde, então 18 milhões de reais. O Fundam, que já está em execução, inclusive, a pavimentação mais reivindicada da cidade. Eu tenho a felicidade de ser, inclusive, a minha rua, que é a Avenida Getúlio Vargas, 4 milhões e 400 mil reais sendo investidos com recursos do governo de Estado, não onerando o município e nem os munícipes. Só para você ter uma ideia, de 18 milhões de saneamento básico, 4 milhões e 400 mil da Getúlio Vargas, 2 milhões e 200 mil assinados em convênios agora no ano de 2014. A construção do hospital que fica em Braço Norte, 6 milhões de reais, o Estado já sendo parceiro. Então, devido ao tempo, a gente tem muitos exemplos... Só em Braço Norte, só de pegada. Nesses exemplos que tem, ainda muito mais, o governo está sendo parceiro no município de Braço Norte. Obviamente que o hospital é uma obra que fica no município, mas é uma entidade particular, e claro que tem o seu caráter de hospital regional, mas é construído em Braço Norte, aí já ultrapassou 30 milhões de reais numa cidade. Então, tem tudo para dar certo a administração atual, o governo do Estado acredita, eu fico muito feliz, porque quando eu solicito algo para Braço Norte no governo do Estado, eu sou virador daquele município, eu estou licenciado, mas eu também continuo prestando contas com aquele município, e isso é o trabalho de muitas mãos, sem sombra de dúvida, nós temos um deputado que mora na cidade, enfim, nós temos muitas pessoas reivindicando isso, e é um trabalho de muitas mãos. Braço Norte vive, a partir de hoje, vamos dizer assim, um momento que ficará para a história, nos próximos anos, sem sombra de dúvida.